Exatamente. Então, o que eu tava falando? Essa parte aqui do centro de inovação, eu não sei onde é o centro do parque. Ele vai pra trás, aí volta pra cá, vem pra cá, e se expande até aqui. É, meio que tá no centro, sem querer. Porque depois vem pra cá, e aqui é o meio. Tá bom, aí. Ficaria, tipo, no máximo um pouco mais pra cima, mas aqui tá bom. É que eu ia me fuder isso, cara. Só pra ser três espécies, o cara vai reclamar de variedade de espécies. Isso me complica bastante, na real. Tchau. 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 Paralho de brigar, aí, por favor, senhores. O que é isso? Vamos lá, Mutaburrasauro Este grande herbívoro pode ser uma excelente adição a nossa coleção Passar uma estrada ali para trás Mas eu já liberei o caminho Caminho largo Caminho largo Passagem principal Caminho mais amplo, usado nas áreas, mas vamos aumentar os seus parques Pronto, mais quatro aqui E pelo que eu vi eles não tem problema com o outro Então, confio Fibra baixa, vou botar fibra baixa para você amiguinhos, um segundo Tem uns galho ali mesmo que vieram eu sim, tem que acometer, fico de gaiato Só expandir um pouco mais a área que você não vê o tanto que tem ali Como é que funciona esse caminho largo agora? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o que aconteceu aqui? Ah tá Vou pegar aí a fibra Show de bola Show de bola E aí Rodrigo Boa noite Boa noite Maiassauro, bacana Maiassauro Acho que o Mutabu Assauro não tem problema com o da minha espécie queira né? Aparentemente não, então perfeito É Já joga o Maiassauro aqui também junto Dá nada Estava pensando sinceramente em expandir esse cercado para cá e deixar ele continuar Basicamente até o final lá e fazer uma mega exposição de herbívoro né? Igual eu sugeri na live de ontem eu acho Igual eu sugeri na live de ontem eu acho A gente só pode fazer com herbívoro né? Vai fazer três espécies dentro do cercado Muita coisa mais ou menos Acho que vou deixar até aqui Para eu conseguir colocar uma plataforma de observação e coisa assim É, então eu vou tentar fazer só de herbívoro porque esse mapa só deixa eu usar herbívoro então Vou tentar fazer esse cara um espação aqui Ver se dá certo Sim eu vou fazer o caminho aqui do carro para liberar o passeio Que eu ainda não tenho Já tem um trem passando por cima aqui que vai dar uma ajudada Que ameaça dinossauriás gente? O caminho está fechando já Que tudo na ameaça mano? Até agora ele está caindo Mas它的 coisa mais legal Eu acho uma coisa mais rápida Mais nada Esse é feito Um 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 Vamos deixar eles aqui para soltar eles aqui Porque fica mais fácil eles acharem o caminho para o bioma deles O que é o bicho que eu peguei agora? Ah, o Maia Sauron O Galimima é o Strutium Mima melhorzinho, dá para pegar ele também Os que eu estou soltando, nenhum deles tem rixa não Até o momento Ou é neutro ou eles não se gostam Então está de boa Deixa eu ver esse negócio aqui que eu quero fazer uma alteração na trilha Aqui para cá também tem espaço depois Aqui para cá para expandir o cercado ficaria meio difícil, já que não tem ponte Boa noite Boa noite Boa noite Tá, isso aqui já dá uma ajudinha Tá, isso aqui já dá para ver tudo Tá, isso aqui já dá para ver Espera, vamos no Maia Sauri primeiro Cerco elétrica média não é tão necessário agora Plataforma de observação, sim É para liberar o passeio aqui em cima Lá vem chuva É para liberar o passeio aqui em cima A mesma tempestade é rápida, não é igual ao do Canadá lá que era inferno antes E aí E aí E aí E aí E aí E o resto vai descansar porque vocês são muito estressados E aí 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 Ok, agora temos o passeio, é o preferido da girosfera que eu acho mais seguro Acho que o carro ia pedir para os meus visitantes morrerem, então Inclusive acho que eu deveria fazer uma estação aqui, né, para o passeio Aí eu vou começar aqui Aqui Espera aí, vou ter que fechar de novo aqui o bagulho Preciso de uma estação aqui Ah, espera aí que eu dou um jeito Acho que essa cor vai ficar muito difícil fazer aqui Aí se der, seria excelente A pessoa já sai daqui direto para o passeio Outro Aqui eu tenho que passar energia 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 Ok, agora é bom também dar girosféria que dá pra você ver onde os bichos estão. Ver se não afetou nada aqui porque eu tive que apagar uns pedacinhos aí. Me desculpe. Não sei se esse cara ficou comigo. Não, beleza, estamos bem. Agora a galera pode descer aqui já, já está de cara para o negócio. Se tiver muita fila a gente já pode deixar até um hotel aqui. A pessoa não fica esperando muito tempo, né? Pode esperar relaxando. Na verdade eu vou botar serviço aqui, mas portante. Hotel dá pra botar em outro lugar e só pegar pelo trem depois. É, vou colocar aqui agora. Vou colocar aqui perto dos outros pontos que eu fiz ali atrás. Tchau, tchau. 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 Vai ter que esperar Vou liberar mais coisinhas aqui E eu tô pensando O que vai ser o próximo Inclusive é bom deixar uma Instalação de resposta nesse cantinho aqui Ela já vai pra lá E eu coloco coisa pra ela Cuidar aqui Para alguns Isso pode parecer desumano Mas quando deixamos os dinossauros brigarem Ou os manipulamos para tal Ganhamos uma compreensão maior Desses animais E como suprir suas necessidades Você já falou isso aí senhora Ah lembrei o que eu ia fazer aqui Eu ia atrás de mais maiasauro Agora acho que ele já deve tá viável Não, ainda não tá Não, ainda não tá Cadê o maiasauro? Cadê o maiasauro? Galimimo Mata borrassauro 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 Se cabe um hotelzinho aqui É bom hein Aqui claramente é o melhor passeio D風 Estamos expirando Cade Há volta Cade 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 Onde relatos de dinossauros doentes? Não tem nada doente não, doido! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não tem nada doente! Detalhe, eu soltei o bichinho aqui. Ele já foi tudo meu. Tô nem aí Pô, tá todo mundo certinho Até o nosso torcerado Que vem aqui, deixa eu saco E como é que eu vi dos caras vim curiar O lugar que não é deles aqui Tava todo mundo tão bem Mas tinha lugar de comida lá atrás Os bichos vêm até aqui comer Tudo isso aqui é deles Esse foi até lá, fazer nada Eu só encheu o saco E aí E aí E aí E aí Tira o laser porque sim Tira o laser porque sim E aí E aí E aí E aí E aí Tempestade se aproximando, eu ouvi O amiguinho 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 Esse lugar não é de vocês Cara Eu sei que eu criei um bagulho gigante Mas pô Era pra vocês se espalharem Não pra todo mundo ir no mesmo lugar Pô Tá tendo uma migração em massa aqui Deixaram dois pra trás lá O cara tá com Tá puxa Foda-se Tem muita gente lá Vambora Escritura danificada Tá tendo uma tempestade Caceta Galera Pedeira se você colocar Ou é meramente decorativo e ninguém interage Porque o negócio que você coloca dentro dos aviários interagem Dentro dos visitantes interagem Interagir é massa Tá vindo um carro consertar aí Ai meu Deus Ela tá reparando o negócio de energia Tá Tá Mas agora eu posso fazer o Mayasaur aqui Vou fazer a ferinha aí Em teoria Em teoria né Ele também não tem problema com ninguém aqui Mas sei lá Os caras arranjam problema pra eles mesmos Qual habitação O cara tá levemente puto O cara tá levemente puto aqui Do cara correto Acho que eu vou ter que tirar esse bichinho daqui Cara a jaula tá gigantesca Eu vou mandar eles lá pra outra ponta E ver se eles ficam lá de boa Porque acho que aqui eles estão achando que tem muita gente Só achei esses Deve ter algum outro escondido por aí Aqui é polacanto É o jeito Olha o tamanho aqui Vai até aqui atrás Recebida a ordem de retirada de espécime Retirando o espécime O espécime precisa ser retirado Transporte do espécime em andamento Transportando o espécime Espécime a caminho O que é que é que é isso? Ah, ele gosta de folha baixa Né? Folha baixa Que mais? A entrega foi feita Folha baixa E nós baixa A espécie de transportado. Beleza, o ar expandiu, ele está feliz de novo, se ele está feliz eu estou feliz. Eu acho que ainda tem um Dracorex aqui atrás que eu esqueci de pegar, mas agora para achar vai ser difícil. Tudo culpa do Nosotoceratops. Aqui, achei, achei, achei. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A caminha para retirar o espécie. A espécie deve ser retirada. Agora é só eles não querem ir lá se meter na vida dos outros, porque assim convém. Agora aqui eu vou soltar o Mayasauro, vamos lá Mayasauro. Mayasauro é a espécie do dinossauro do filme da Disney, lá o dinossauro o filme. São todos Mayasauros naquele filme ali, os protagonistas. O dinossauro é meio bonitinho. Esse animal, o Mayasauro, é conhecido como o réptil boa mãe, pois seus fósseis foram descobertos pela primeira vez em uma colônia de ninhos. E quem não ama uma boa mãe, não é? Justíssimo. E nós baixamos. Ele vai pedir para eu soltar mais dele, porque esses bichos são todos carentes. Então, soltaremos mais. Só segura as pontas aí, amiguinho, já vou soltar mais de você, velho. Vamos lá. Transporte realizado. O que as pessoas precisam do meu parque ainda, que está ruim, velho? A atratividade está baixa. Mas tem tanta variedade. Amargaçauro é o dinossauro famoso do meu parque. Cadê o plesiosauro que tem que fazer aqui a mental genoma dele? Os amargos sempre são os amados? Não. Esse bagulho aqui só ficaria melhor ainda se a gente conseguir colocar um pescoçudo aqui, velho. Grande chance deles querer se brigar aí. Tem uns que não gostam de Saurópode. Olha o tamanho da área que esse bicho quis pegar para ele, velho. A intenção era só de ficar daqui até aqui. O cara falou, mano, é tudo meu, foda-se. Eu vou pegar tudo essa merda, velho. Eu vou pegar tudo essa merda, velho. Eu vou pegar tudo essa merda. Eu vou pegar aqui meu palco e encerrolando a lagoa pra ser fundo. O cara poderia beber água normal só que você poderia colocar os pequeninhos. Pequeninho entre aspas, um peixe que é relativamente pequeno. Mas essa é muito legal pra aproveitar ainda mais esse mercado. Tipo, fica essa parte de água aqui sem nada. A água toda rasa. Acho meio né. Pronto, com esses dois aqui eles vão parar de reclamar que eles estão soldados. Ah, vai ter três não, não vai ter mais filme. Até agora é a parte que eu acho que dá pra dar uma testada nesse passeio aqui. Vamos ver como é que está a zona. Então, amigos, peguem suas bebidas, seus cubos e bebes, porque agora a gente vai dar um passeio. Se o jogo deixar, né? Vamos ver. Estou aqui com meu parceiro John. Olá, John. Obrigado por participar do passeio comigo aqui e o teste, né? Vamos lá, vamos ver qual é que é. A sua esquerda estamos passando pelos Dracorex. Não sei que dá pra ver algum, eles normalmente estão por d'água. Odeia esse brinquedo? Por quê, pô? Olha lá. Olha lá. Justo. Nada como maulinha aí, né? Porque colocar o dinossauro é mole. É legal ter aula, né? Sai da frente, pô. Freia! 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 Cara, eu acho esse aqui mais seguro que o carro. Porque ou é esse ou aquele carro aberto em cima. Eu acho esse muito mais seguro, velho. Mas não tem dente aqui, é só herbívoro, mano. Nem o Indominus Rex conseguiu quebrar essa bagagem direita e virar um herbívoro. O Dracorex compartilha muitos traços da aparência com outros Pachycephalosaurídeos, incluindo os espinhos salientes no topo de sua cabeça, como os do Istigmulok e uma cúpula plana semelhante a do Omalocéfalo. Todo parquinho era um carro aberto também, mano. Tá louco? O carro aberto é o pior de todos. Tentamos tornar a sua visita ao parque o mais segura e memorável possível. No entanto, sabemos da possibilidade de ocorrência de fortes tempestades aqui. Portanto, adotamos medidas para proteger nossos visitantes em condições que podem ser perigosas e angustiantes. Vamos ter o Dracorex brigando. Cadê? Fala sobre o Maiasauro aí, pô. O Maiasauro, ou Lagarto Boa Mãe, é um herbívoro norte-americano conhecido por proteger suas colônias agrupadas. Estes agrosaurídeos permaneciam em grupos sociais uniformes, abrigando seus ovos e filhotes. Muito foda. O que eu acho mais legal do passeio é isso, cara. É ele ficar assistindo numa aula. Eu acho muito legal, mano. Pode ter coisa desatualizada? Com certeza. Mas baseado no filme que na história, mas, pô. Acho foda mesmo assim. Porque se fosse só um passeio foda, ia ser muito sem graça. Só ver esse pequeno detalhe que eles te dão uma aula quando você tá passando perto do bicho, é muito foda, velho. Né, John? Ô, John, acelera essa pôr aí, cara. A gente demora três horas. ...ocasionalmente passam por este parque e podem causar danos substanciais aos nossos edifícios e instalações. Por favor, continue atento durante tais condições e seja cauteloso com quaisquer detritos voando enquanto as condições de vento forte estiverem ativas. Acho que vai chover, amigos. Acho que vai chover. Só acho. Algo me diz no céu que vai chover, mano. Essa parte aqui, infelizmente, não tem nada ainda, mas eu tô pensando que eu vou colocar aqui. Que tal os, cara? Limitado a três espécies é complicado. A girosfera é uma máquina incrível criada pela ciência. Sua segurança é a nossa principal preocupação e é por isso que você está atrás do nosso sistema de barreira invisível. Isso aí. É, bicho. Você acha que é só um vídeo normalzinho? É, bicho. É sinistro, mano. Bicho, esses aqui também estão longe de casa. Não era pra estar aqui, não, mano. A tuberculose, tá, já tem a cura. Nossos animais tendem a ficar muito agitados quando uma grande tempestade ou tornado ocorrem, o que pode ser preocupante ou angustiante para alguns visitantes. Não se preocupe, nossas equipes estarão disponíveis para lidar com quaisquer animais que apresentem sinais de perigo. Não garanto nada, mas a gente tenta. Né, John? John tá brisando ali nas nuvens, mano. Sabe que eu passei aqui embaixo, né, amigo? Lá? Voltou lá pra quê? O que você viu ali? Ah, aquele ali é o Mataburrasauro. Conhece? Fala aí, ô, girosfera, sobre o Mataburrasauro pra mim, por favor. Girosfera, ah, Mataburrasauro, vamos? Beleza. Tá com o cinto aqui, fica tranquilo. Vai dar um rolê nesse trem aí, hein, John? Pô, eu não quero sair do passeio, mas pelo menos a minha ambulância tá de férias, né? Tem um bicho doente ali, ninguém tá fazendo nada. Tem que ver depois. Tem que ver depois. Tempestades severas ocasionalmente passam por este parque e podem causar danos substanciais aos nossos edifícios e instalações... Pô, se eu não tivesse aí com tudo isso aqui que eu tô ajudando pro visitante, velho? De passeio? Tá, coroa um. Não tem, velho. Ia ser legal, né, deixar os nervos soltos, mas infelizmente eles iam se assustar muito. O mais solto que dá pra fazer é esse que eu fiz aqui, velho. Um puta cercado que tá praticamente é o único cercado do parque inteiro. Estão todos aqui no mesmo lugar, velho. Só que às vezes eles metem o low que muda a área que eles querem ficar. Não, não fica não, tá doido? No World eles ficam assim também, velho. Os únicos que ficam soltos no World é os filhotes. Não tem filhotes, velho. Para maior proteção cada veículo é cercado por um vidro de oxinitreto de alumínio... ...tão resistente que pode parar uma bala de calibre 50. Aí pô, ainda pode segurar até um tiro de um helicóptero. Da helicóptero com a ponto 50. Faz aquela tatatatatatatatatatata. Então, canto suave, velho. Aí eu mato a aburrassauro. Fala aí, Gilles Ferreira, eu mato a aburrassauro agora. Só a chance. Tô passando do lado dele, velho. Por favor. Cadê? Olá, tudo bem? E aí, cadê? Boa noite. Nem falou, mano. A aburrassauro é uma das espécies mais populares de dinossauros da Austrália. Este herbívoro é conhecido pelo focinho nasal saliente que lhe permite vocalizar de uma forma verdadeiramente bela. Talvez eu seja um bulto a aburrassauro. Uh, uh, uh. Salve, uh. Opa, mais um aqui. Uh, bom, uh. Tem que experimentar as pessoas, né, velho? Ih, caralho, fodeu. Tão safe, tão safe. Uh, uh, bom. É, esse aqui é o dois, né, cadê? Aquilo lá era o um. Os chifres arredondados do nássito seratops são frequentemente comparados aos do nosso gado moderno e seu focinho porto e oco também contribuem para a aparência extraordinária deste seratopsídeo pequeno. Eu gostei do passeio, tá bem legal, velho. Eu iria fácil nisso aqui, velho. Sabendo que só tem herbívoro aqui dentro, velho, nossa, eu iria fácil. O L.50 é o maior clima de armas normais. Acima delas já vem com canhões e ele coloca os outros em canhões. Bom, ainda assim resiste. Eu iria a pé, só tem herbívoro, né, mas a pé não pode, né? A pé, você já pode imaginar aí como empresa que a criança ia tentar abraçar um bicho desse, ia tomar uma chifrada e bom ele. Tem um bicho desse aqui da frente que é, ó, esse aqui. Ó o margassauro. A criança ia pular no rabo dele, velho. O bicho ia jogar a criança 3 metros de distância, velho. Aí esses 3 metros de distância que ele arremessa, cai no chifre do nássito seratops. A criança é empalada pelo bicho sem querer e pronto, você tem um processo judicial nas suas costas. Então é melhor deixar aqui preso. Por isso que no Jurassic World, quando os irmãos estão lá passeando na esfera, o cara fala assim, ah, não, vamos sair da rota. Não, vamos sair da esfera. É por isso que dá merda. Se tivesse que ir na esfera, tá lá, hein? Você pode testemunhar dinossauros tentando estabelecer domínio enquanto estiver neste passeio. Embora possam ser preocupantes e angustiantes, estes confrontos são de vital importância para a forma como esses animais selecionam um alfa. Tá, por enquanto eu já andei aqui tudo, agora você vai voltar. O passeio tá bem legal, só realmente tem que preencher mais essa parte do meio aqui que tá sem nada. Onde eu adorei ele colocar um pescoçudo, mas não vai dar. Embora ele é um sauropode, esse cara aqui, né? E ninguém tá puto com ele. Você gosta de sauropode. Você gosta de sauropode. Você é neutro pra sauropode. Você também gosta. Você também gosta. Eu acho que eu vou colocar um pescoço não aqui, velho. Porque eu vou ter que investir em dinossauros maiores, se eu quiser atingir 5 estrelas com 3 espécies diferentes só, né? Vamos pra esse daqui, ó. É, qualquer coisa que sai do seu arcado mata, que é uma beleza esse jogo, né? Porque o bicho encosta e só morre. Tudo bem que o bicho encosta e tem, sei lá, 5 toneladas, né? Mas meros detalhes. Por que eles odeiam o sauropode? Sei lá, porque tem bicho que odeia, mano. Aqui não é o caso, não. Agora tá lucrando mais esse aqui atrás, hein? Onde tá precisando de abrigo aqui que tá falando? Ah, essas partes que tem que colocar mais serviços. Tem que dar um jeito de colocar aqui, né? Peraí. Mas acho que vai ser meio difícil. Mais um banheiro aqui. Você conhece aquele dinossauro que fala espanhol? O argentinosauro? Começou. Os parasauros não matam ninguém? Pô, parasaurolofo é o bicho mais de boa da história, né? Se tivesse parasaurolofo hoje em dia, você ia poder ter em casa um desses, né? Começou, começou. Tempestade vem, quebra sem estrutura e vai embora. Tá, o que você precisa de mim aqui ainda, velho? Que tá foda. É variedade de espécies, não tem jeito. Esse aqui é o que tá me quebrando. Oferecimento de loja, é, então eu vou ter que ver aqui onde que... que eu posso colocar mais. Deixa eu ver. É esse trecho aqui que tá faltando bastante. Primeiro eu vou colocar aqui umas dessas bagaça de serviço. na água, que água, mano. Na água? É, eu botei o maldito do megalodon, velho, não vai dar pra colocar ele nesse parque, porque esse parque aqui o desafio é só herbívoro. O da capivara é muito requisito, velho, eu deixei quieto, velho. E a textura dela é feia também, velho. A camisa tem que ganhar todos os bichos com a textura mega bem feita e a capivara com a textura feia. Tá, tem que dar uma jeito de colocar alguma coisa nesse cantinho aqui agora. Tá, isso foi de compras. Eu acho que aqui realmente não vai caber, velho. Eu acho que aqui realmente não vai caber, velho. Eu estou indo pro caminho longo, esse aqui dá pra eu fazer uma alteração aqui. A gente puxa mais pra cá, talvez, ó. Pera aí. Ô, mas que caralho, eu deletei a porra da pista, não isso aqui, velho. Inferno, velho. Eu acho que eu posso mandar embora, tá passando alguma coisa aqui, hein? Como assim, se eu não queria ser o engenheiro desse parque, pô? O parque é uma foda. Top 10 parques foda da história. Talvez você dê conta dessa tal paleocuradoria final. Paleo quê? Tá, conseguimos chegar em três estrelas, amiguinhas. Pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade. E para os dinossauros. Apatossauro, apatossauro, ele é meio de boa, velho. Se tem uma coisa que eu aprendi assistindo aquele desenho em busca do vale perdido, é que o apatossauro é amigo de todo mundo, velho. Quê que você vai fazer? Se você tiver um trabalho, vai sempre em posição vertical. Posição vertical. Isso aí só vale para o pato de verdade, se ele ficar branco ou viúvo. O cara está falando de obras concretas. Nossa, calma. Concreto para obras concretas. As coisas que a gente tem que ver nesse canal. Meu amigo. Dá para meter uma tirolesa foda-se aqui? E aí eu puxo a tirolesa para o outro lado do mundo aqui. Só para a galera brincar, né velho? Tem bastante bichinho nessa área do parque mesmo, então acho que eles vão gostar. A gente vem caindo 1%, aí é foda. Nesse parque não tem a torre lá de 1000 de cercado, né? Que torre? Aquela da Biosync que você coloca no meio do cercado e fica à toa olhando em volta? Não tem porque o desafio é com a arquitetura do Jurassic World Evolution, né? Porque tem vários tipos de arquitetura. Tem a arquitetura do Jurassic Park, tem umas estruturas específicas, a do World, a do Malta e a da Biosync. Essa é a da Biosync. Inclusive eu acho a da Biosync a melhor de todas, porque é simplesmente sensacional, velho. O jeito que você consegue coordenar as estruturas, nossa, é a melhor coisa. E é tudo subterrâneo os caminhos, nossa, é uma delícia, velho. Então, esses desafios aí eles vão ficar meio que intercalando, pelo que eu entendi ali. Entre as arquiteturas, então eu prometi passar por todos de novo. Não se preocupe. Só que os dois primeiros é do World mesmo. Um pouquinho... Tá curado, beleza. Inclusive acho que vou botar outra instalação paleomédica aqui. Porque pode ser que eu precise a qualquer momento. Seja que tentaram criar um dinossauro híbrido com DNA humano, cara, não dá ideia não. Porque senão os caras vão criar outro filme do Jurassic World pra fazer isso, mano. Todo filme eles inventam um híbrido diferente. O que é isso? Ai ai, tem que pegar minha janta mano, não adiantei ainda Vamos saber o tanto espaço que eu tenho aqui né velho, deixa eu fazer um desmatamento em massa aqui pra agradar o Ibama Eu sei que todos esses passos que eu ainda tenho pra fazer, eu sei que eu tenho muito espaço Mas sinceramente não sei nem se eu vou acabar usando Quem pegou essa questão é o próximo desafio Zang Jão cancelado no Twitter por desmatamento em massa no Jurassic World Evolution Só preciso de alguém bom em logística aqui velho, tá complicado essas expedições aqui Pode ser essa senhora que ela tem 4 em logística Pior que nem dá pra colocar Stegossauro aqui, o pessoal não gosta de Stegossauro Acho que o próprio Dracorex não gosta dele né Não, ele gosta, ele gosta, o Maiassauro também gosta Muta Boasauro também gosta Estúdio Chomimo com certeza gosta, gosta Amargasauro também gosta Tá reclamando de floresta, tá reclamando de floresta Esse aqui é muito bonzinho porque ele nem se mexeu daqui né velho Mas porra Complicado agradar vocês viu Complicado Começou a morrer mais do que o Chomimo eu acho hein Né Velhice Vamos pegar o espécime Esse aqui com certeza é o suficiente Animais psívoros é considerado herbívoro pra eles? Porque se for eu poderia fazer o aviário Porque se for eu poderia fazer o aviário É psívoro ué que come peixe Os voadores Boa parte dos voadores é psívoro Ah você gosta de Stegossaurídeo? Não gosto então Por causa das otoceratas eu não posso botar um Stegossauro aqui velho Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer uma patassauro aqui Vamos tentar né, eu espero que dê para fazer Porque o peixe curtido vai subir a variação do parque lá em cima Vixe, vixe maria Vixe, vixe ela Corre galera, corre galera, é o fim do mundo É legal Passo. Coloco a comida dele pra mais longe um do outro. Vou deixar a comida dele aqui, onde eu tenho nada. Mais um, mais um. Quero deixar pelo menos uns três aqui, velho. Pelo menos uns três. Que saco, velho. Todo da hora, cara. Eu odeio muito quando o carro para do nada assim. É porque está reparando a estação elétrica. Gente, cadê a pessoa que deveria estar cuidando aqui? Ah, está vendo aqui. Aqui veio dois, beleza. É, pode caputinhar aí. Eu estou curando vocês. Tem um aqui doente ainda, que eu vi. Ainda tem um doente misterioso ali. Deve ser resfriado, sei lá. Por causa da chuva. Vamos ver. Seu carro conseguia andar, né? Que está meio difícil. Envenenamento por Samambaia. Três territórios. Até com pouca folha baixa. Resolvido. Ok, vamos soltar o primeiro aqui agora e rezar para que o mundo exploda. Enquanto uma vida entra, com a outra vida vai. Dinossauro morto, do nada. Ó, que melhor que passou o carro, hein? Que isso, hein? Muito cinemático. É, ele é pequeno, mas é um dos primeiros que você libera. Tá, ele quer floresta. Esse bicho quer fresco. Eu estou ligado, todos esses bichos quer fresco. Floresta, vamos lá. Floresta, vamos lá. Floresta, vamos lá. É, é só ele descobrir agora onde está aí as folhas altas que eu acho que ele fica de boa. Boa sorte para quem tenta ver ele, velho, porque, né... Transporte iniciado. O bichinho não facilita o trabalho, mano. Peraí que eu fiz merda. Peraí que eu fiz merda. Capatassauro, cadê você? Ah, ainda tem mais folhas altas aqui, mais folhas altas para baixo. Ele vai ficar feliz logo, logo. Espero, né? Enquanto isso, deixa eu liberar os irmãos dele aqui. Boa, muito boa. O mais legal dos pescoçudos é que quando a pessoa pensa em dinossauro é o primeiro bicho que vem, com quase certeza, é um pescoçudo. Simplesmente um dos mais populares aí. E, caralho, bateu aí no rabo do bicho, pô. Presta atenção. Passa o salário pra quê, mano? De novo, velho? Você quer ser demitido, maluco? Não, três vezes é sacanagem. Não, três vezes. Não, você tá brincando aí, velho. Você comprou a carta, filho da puta? Você comprou a sua carta? Fala pra mim. Cacete, velho. O bicho é muito competente, cara. Que isso? A chuça folhada tem, amiguinho? Floresta. Quer mais floresta? Fala pra mim. Esse no bichinho a gente finge agradar, velho. Tá, tá ok por hora. E acho que eu vou manter assim, velho. Me pergunto como eles sobreviveram no passado. Não pode pegar machão que já está doente. É, mas é assim mesmo, cara, natureza. Já que está morrendo agora, eu vou deixar fazendo aqui um gale mimo, que ele é mais popular, né? O gale mimo. Pode subir, eu estou e o outro. Não pode vir até 10 horas, então não vou nem... As trinceladas comiam barro como remédio para as salambaias. Nice. Soltarei a Renk aqui e não me arrependo. Bom, isso aí. Sem reclamar, todo mundo feliz, muitos dinossaurinhos aí. Uma coisa que eu fico muito na dúvida nesses Jurassic World 2 é quando que eu... Tipo, qual é o limite que eu posso soltar dinossauros de uma vez uma espécie antes de dar ruim pra ele falar, não, eu preciso de mais espaço, tá ligado? Isso é a coisa que eu mais me quebro, velho. Porque por enquanto, tipo assim, eu tenho 3 Apatassauro, tenho 4 Mayasauro, tenho 6 Dracoregs e está todo mundo de boa. Mas sei lá. Tipo, agora que eu vou soltar uma galera também, que eu preciso, porque está morrendo um monte de gente. E aí eles vão substituir. Alguns desses animais colocam nossas habilidades realmente à prova. Tome o Galinino como exemplo. Ele é um unívoro oportunista que se dá bem em grupos. E até aí tudo bem. O problema é a sua velocidade. O Galinino é incrivelmente rápido, o que representa um desafio especial para os guardas florestais encarregados de seu monitoramento. E aí A partir desse momento é claro que para que as ruisasnem телефон importantes, estão todos os hanhes to Advisor Um.